O Mestre Jesus havia afirmado que é nosso esforço, dever cristão, amar nossos inimigos, fazer o bem pelas pessoas que nos perseguem, orar pelos que nos caluniam. Quando nós pensamos em como nós nos sentimos ao sermos agredidos, ao sermos feridos, um vulcão começa a explodir, a entrar em erupção de sentimentos confusos, de emoções fortes, porque se alguém nos ofende, se alguém nos prejudica, se alguém nos fere, a gente começa a se proteger, a se defender, e tudo isso tem uma força muito grande. E muitas vezes, para nos protegermos, nós atacamos quem nos atacou. Como diz Allan Kardec, vitória sobre o egoísmo e o orgulho do ser humano é compreender o ofensor. E amar o inimigo não é ter uma relação afetuosa, é difícil isso, mas é uma relação de perdoar, compreender, entender que o outro também erra e termos condições de não desejar o mal, de não nos vingarmos, porque o processo de vingança acarreta consequências para muito tempo em nossas vidas. Se nós tivermos o esforço bem-sucedido de deixarmos para trás ofensas e agressões, nós temos condições de abraçar um futuro melhor, onde o passado não pesa, onde a gente não arrasta consequências de um processo de vingança e de mútuas agressões. A gente pode, enfim, compreender que nós estamos na vida para aprender, para nos desenvolvermos moralmente e espiritualmente. E isto é o que o Mestre Jesus deseja para todos nós, o nosso progresso espiritual. libertarmos-nos do erro, da vingança e dos ressentimentos e partir para a compreensão e a felicidade.